A segunda-feira começou com sol e nuvens em Cachoeira do Sul. Será mais um dia de calor com máxima acima dos 30 graus. Noite com tempo firme, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Na terça-feira, chuva volta à Cachoeira do Sul. Previsão de pancadas durante tarde e noite. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Na quarta-feira, o sol aparece durante o dia todo e sem nuvens no céu. Noite com tempo aberto, ainda sem nuvens. Não chove. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul segue sob influência de uma massa de ar seco, em processo de aquecimento que proporciona outra jornada de tempo ensolarado com amplos períodos de céu claro. A segunda quinzena de novembro começou com sol e nesta segunda-feira à tarde terá temperatura agradável com vento moderado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26.